Transcrição e Legendas Pedro Negri As coisas ficam chatas quando está se escondendo sozinho Nossa, nem me fale Por favor, você não pode mandá-la embora Eu nunca tive um amigo de verdade antes Você tem a Web? Ela é uma aranha, pai Por favor Minha resposta é definitiva Isso não vai funcionar comigo Chega, tá bom Ela pode ficar Ai, Titi, tá ficando tão tarde Ainda tem uns solteiros por aí Ai, que injustiça Meu príncipe não veio pro baile Calma, Lodge Eu não consigo nada que eu quero Lodge, espera Fica, calma Eu tenho que desejar com mais força Me atende, me atende, me atende, me atende Me atende, me atende Lodge, você não pode achar que uma estrela vai resolver Minhas e senhores Somenteza naral Príncipe Navi Olha só Eu estava começando a pensar Que pedido pra estrela Era uma coisa Imatura Pra gente bem maluca Gente Você está mais linda Do que as flores na primavera Parece que foi ontem Que nós éramos Duas meninas Sonhando com contos de fadas Pois é De volta pra batalha Deixa eu me apresentar Que eu acabei de chegar Depois que me escutar Você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar Onde o céu molha o chão Céu e chão grudando o pé Amarelo, azul e branco Eu não sei Não sei Não sei diferenciar Você de mim Não Marmelada de banana Bananada de goiaba Goiabada de marmelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Então mamãe Como eu dizia Amanhã é Rapunzel A mamãe está sentindo Grande cansaço Você canta pra mim, querida Falamos depois Claro É pra já mamãe Brilha linda flor Teu poder venceu Traz de volta já O que uma vez foi meu Espera, espera, espera Salve o que perdeu Traz de volta já O que uma vez foi meu Rapunzel Sua mãe sabe mais Ouça o que eu digo É um mundo assustador Não, não Socorro Shhh Trap, Trap, Trap Não, não, tudo bem Tudo bem O que fez com a princesa? Shhh, burro, sou eu a princesa Suiu Me esticou Oh meu Deus Você comeu a princesa Tá me ouvindo? Burro Escuta isso Continua respirando Não Eu vou tirar você daí Crack, crack Eu quero ser curado E ajudar, curar também Eu quero ser melhor Do que eu nunca fui Fazer o que eu posso Pra me ajudar Ser justo e paciente Como era Jesus Eu quero dar valor Até o calor do sol Que eu esteja preparado Pra quem me conduz Que eu seja todo dia Como um girassol De costas pro escuro E de frente pra luz De costas pro escuro De costas pro escuro De costas pro escuro De costas pro escuro Piretinho